Fala pessoal, bem-vindos a mais um Let's Play do Monster Hunter 4 Ultimate. Galera, eu tô indo com uma Charge Blade muito forte aqui, vamos lá. Eu tô com a Demolition Charge Blade, né, com 648 de ataque, 240 de Status Blast e é um Charge Blade de impacto, né, ela tem fio de impacto. Eu tô com o set completo do Braquitos, galera. Nesse set eu tenho o Charge de mais dois, se o moço ficar nervoso eu vou dar mais dano, né, eu tenho o Guard de mais dois pra ajudar ali na defesa mesmo, ali até nos Guardas Points, né, ele dá uma força a mais, o recuo é menor. Eu tô também com o Adrenaline mais um, né, que no caso, se eu baixar minha vida até certo ponto, ele aumenta um pouco a minha defesa, né, se eu não me engano, o Adrenaline mais dois que aumenta a defesa e o ataque, né. Eu tô também com o Bombardier, né, que é o Bomb Boost, que ele aumenta o dano de Blast, ele aumenta o dano de Bomba e ele também aumenta, quer dizer, a chance de dar certo quando eu vou combinar itens de Bomba, né. Vamos lá, galera, vamos pegar a próxima Quest. Acho que vocês já sabem qual que é, né, de acordo com a Quest passada, a gente vai caçar aí um Stizion Zinogri, né. Vamos lá, pessoal, deixa eu pegar aqui um Buff, deixa eu ver se eu consigo pegar... Hum, tem o Pyro aqui, ó, vamos ver se vai pegar o Pyro, a chance é bem pouca, né, porque o ingrediente não tá fresco, né, mas vamos ver se eu dou essa sorte aí, né. Vida, ataque, Moxie, não, então não deu pra mim ali o Pyro, mas tudo bem, né, essa arma é bem forte, eu já tô ali com o Buff da própria armadura, né, de aumentar o dano de Blast, então acho que não vai ter tanto problema assim, não. Olá, bom caçador, o desenvolvimento da arma defensiva está chegando na parte final. Se você completar essa Quest, a arma estará finalizada quando você voltar para casa. É, pra falar a verdade, eu mal posso esperar pra mostrar pra você. Boa sorte e tome cuidado, como sempre, você é o nosso raio de esperança, né. Beleza, então, obrigado, né, mestre da defesa aí. Vamos lá, pessoal, vamos lá atrás desses Stizion Zinogri. Vou pegar aqui o mapa. Preparar o Cool Drinker, né, que a gente tá no Volcânico e Hollow, né. É bom a gente já se preparar aqui, né. Opa, esqueci de correr pro lado aqui. Vamos lá, vamos lá, passar aqui direto. Vamos usar aqui um Cool Drinker. Deixa eu ver. Ah, caramba, mas a máquina tá agressiva, hein. Mal entrei no cenário, mano. O bicho veio correndo me bater, mano. O que que tá acontecendo? Vamos lá, eu vou usar o Mega Demon Drug, né, eu quero aumentar bastante o meu ataque aí pra tentar caçar esses Stizion Zinogri. Eu sei que ele começa aqui nesse mapa. Olha ele ali, ó. Tá ali embaixo. Mas eu vou aumentar o ataque. Eu vou usar aqui o Adamant Seed também pra melhorar um pouquinho a minha defesa. O Mighty Seed pra aumentar um pouquinho mais o ataque, né. Lembrando que o Mega Demon Drug, ele vai ficar até o final da quest aí funcionando, né. Já o Mighty Seed passa um certo tempo e ele perde o efeito, né. Eu vou ter que utilizar novamente. Provavelmente quando ele mudar de área aí eu utilizo novamente. Vamos lá. Beleza, pegou. Vamos embora. Já deu uma explosão ali. Mais uma? Como assim? Tá. Nossa, deu duas explosões muito rápido. E o que que eu disse agora também? Beleza. Escudo já tá vermelho. Maravilha. Agora é a espada. A Charge Blade é... Opa. Vou te dar um Guard Point aqui, mas eu já tinha saído do caminho do golpe, né. Ah, não. Pulou pra trás e me levou junto, mano. Tipo, pulou pra minhas costas mesmo, né. Vou pegar aqui daí. Ah, lá. Eu vou tentar muito o Guard Point, galera. Porque ele é um bicho muito agressivo mesmo, né. Então, vai ser muito bom aí eu utilizar a vantagem do Guard Point. Primeiro... Hum... Ai, droga. Ficou muito longe. Eu queria tentar o Mount aqui, né. Vamos ao Guard Point. Deu logo na cara. Toma, Guard Point. Muita calma nessa hora. Aí. Guard Point. Opa. Não rolou o Mount. Guard Point. Guard Point. Vamos lá. Vamos pegar esse Mount aqui. Não vai encher nada. Não vou deixar, não. Tá bonita essa Quest aqui. Tá legal. Ele tá me dando várias chances de dar Guard Point nele, né. Lembrando que como o meu Charge Blade é de impacto, se eu acerto... Se eu acerto... Pera aí. Beleza. Se eu acerto o Guard Point na cara dele, eu dou dano de stun também, né. Pra ele ser de impacto. Nossa, vai pegar certinho. Vai pegar certinho isso aqui, ó. E tome aí. Liberamos tudo aí na cara dele. Já quebrou alguma coisa ali. Mais uma explosão. Achei mais. Nossa, explodiu mais alguma coisa. Opa. Guard Point. Ele caiu. Eu não acredito. Vamos lá. Aí é. Não ficou tonto dessa vez, mas logo mais ele vai ficar. Mais uma explosão. Meu Deus do céu. Mas ele tá explodindo demais. Mas também ele voltou muito rápido ali. Eu nem tive reação agora. Vamos tomar cuidado aqui. Vamos ficar empolgado. Opa. Não, não. Ele tava esperando. Bota aqui na cara dele. Muita paciência agora. Beleza. Esquivar. Beleza. Ficar embaixo dele não tem problema. Já deixei o escudo vermelho. Já é o suficiente para eu poder dar meus Guard Point à vontade, né? Você vê que com o Guard, eu acho que é... Ai, meu Deus. Você tacou o vento. Com o Guard já é até bom, né? Esperar. Beleza. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ah, tá. Isso aqui eu vou direto na cara dele, ó. Tá me vendo. Guard Point. Agora eu errei. Olha. Mas ele tinha feito a... Ah, peraí. Toma, Guard Point. Essa é uma técnica muito boa para se aprender, né, pessoal? Como vocês estão vendo. Cada uma dessas daqui eu dou dano nele, né? Mais explosão. Eu não vou soltar o Amped agora, não. Vou esperar uma chance boa. Opa, acho que agora é perfeita. Guard Point já completa com o Amped. Tá aí, ó. Ele é muito agressivo. O problema é que por ele ser muito agressivo, se a gente tem paciência, dá para pegar um Guard Point bem bacana aí, né? Beleza. Já carreguei de novo. Vou dar só umas capos aqui nele. Já volta para... Opa. Ai, caraca. Não, 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 não. Ah, não pegou o Guard de Corrente, mas também não pegou o GOP dele. Peraí. Lembrando que as duas primeiras esferas que ele taca, elas ficam paradas. As outras duas, elas já vão direto no inimigo, né? Deixa eu encher a minha vida aqui. Vamos preparar alguma coisa aqui, porque eu estou com a afiação bem baixa, né? Vou correr um pouquinho para longe dele. Ah, comecei... Fui afiar justamente aqui na lava. Ah lá, ainda veio o Yoprei para confirmar o dano da lava ali, né? Quando ele está nesse estado aí, ele fica bem agressivo, né? Nossa, já saiu. Vai fazer o quê? Vai fazer o quê? Ele bateu e o Yoprei pegou nas minhas costas. Por isso que não pegou o Guard Point, né? No caso. Vamos lá. Esperar ele agir primeiro. Beleza. Ótimo. Vamos ver se eu consigo encher a barra aqui. Nossa, não sei como ele não me acertou, mas tudo bem. Beleza. Esperar ele fazer alguma coisa primeiro. Ah, beleza. Vai fazer isso. Deixa eu pegar uma distância aqui. Eu sei que o último vai ser na frente. Nossa, eu não sei se isso pegou. Eu tenho minhas dúvidas se isso pegou, né? Deveria ter pego, mas não teve nenhuma reação dele. Geralmente se pegasse, ele ia pelo menos sentir o golpe, né? Que é um golpe muito forte. Vamos lá. Vamos atrás dele. Ele vai subir para o mapa ali de cima. Se eu não me engano, é mapa 6. Eu não estou lembrando a nomenclatura do mapa. Mas vamos lá. Ah, beleza. Vamos renovar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu possa renovar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou usar esses Yopray aqui, né? Vamos lá. São resistentes esses bichos. Peraí. Explodiu. Olha o outro querendo me envenenar. Sai fora. Vamos carregar o escudo. Vamos chegar lá já preparado já. Já para detonar. Vambora. Peraí. Peraí. Vamos esperar uma chance. Ver um lugar bom ali para eu colocar a Pitfall Trap. E eu vou fazer um outro setup nele, né? Ah, não deixou. Tacou vento. Peraí. Peraí. Fica calma nessa hora. Não, 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 não. Sai, sai, sai. Ah, beleza. Vamos voltar isso daí. Vou colocar aqui a Pitfall Trap. Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Vou aumentar o meu ataque. Aumentar a minha defesa. Só esperando ele vir, né? Vamos esperar ele vir aqui com paciência. Ele não quer vir, né? Então eu vou colocar as bombas aqui. Vamos lá. Opa, perfeito. A distância está ótima. Vamos lá. Nossa, pegou o... Ah, não. Ah, foi jogado para o outro mapa. Agora eu vou mexer a vida aqui e vamos se preparar de novo, né? Não adianta eu voltar com tanta velocidade porque eu acredito que ele já vai estar fora da Trap, né? Mas deu um belo dano ali. Pegou o Super Amper de Ataque e também pegou a bomba, né? Olha lá. Ativei aqui o... Espera aí. Esperar ele para lá. Vamos lá. Vamos bater nele. Vamos lá. Nossa, já? Tá aí, galera. Caçado o Stygian Zinogri. Foi mais rápido do que eu imaginava. Mas também eu peguei uma sequência muito forte no começo do jogo. Acho que ele foi derrubado umas duas vezes, né? Logo ali no começo. Dei dois stuns. Ele... Nossa, ele sofreu bastante ali, né? Sempre tomando guard point. Querendo ou não, realmente já tinha dado bastante dano nele, né? E para quem conhece aí as armas do Brachidius, né? Como vocês viram até na quest anterior que eu fui de Ganlance, as armas do Brachidius são muito fortes, né? E nessa quest aqui, deu mais explosão do que eu imaginava, né? Explodiu bastante aí, né? A explosão vai um dano fixo e é um dano muito alto. Sem contar que eu tenho um Bombardier nesse set, né? Que já aumenta o dano explosivo, né? E aí você tem Bombardier, que aumenta o dano explosivo. O último... O penúltimo golpe ali, praticamente, que eu dei nele, foi um Super Ampia de Ataque. Ele tomou o dano do Super Ampia de Ataque, provavelmente o dano de Blast e o dano da Bomba. Então, se você for fazer a matemática aí, foi muito dano mesmo que ele tomou. E está aí. Este genocentro de Zinogre está finalizado, né? Lembrando que o mestre da defesa falou que precisava extrair elemento de dragão dele, né? Nossa senhora, olha que sorte que eu dei aqui. Zinogre Umbridge. Umbridge, né? Aí consegui dropar aí uma gema ainda do Stigian Zinogre. Bastante sorte ainda para uma primeira quest, né? Tá, um Hammer. Beleza. Arca Raptor eu acho que eu já tenho, mas eu vou pegar qualquer coisa e depois eu vendo no inventário. Não tem problema. Nove minutos e trinta e nove. Foi muito rápido essa quest, bem mais rápido do que eu imaginava. Vamos voltar para a vila. Com certeza vai ter alguma coisa para a gente ver, porque... Essa quest faz parte da história, né? Então vamos ver aí por que o mestre da defesa queria que a gente... Opa, tem ceninha aqui. There. Doutor. Não, não, não. Amém. E aí Não. Não... Não. Não, não. 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 Tá aí, galera. Rolou uma ceninha bem bacana, né? Só que o cadete voltou ali correndo. O que será que aconteceu? Depois de um copo de água e a chance para recuperar o meu fôlego, a situação não parece tão mal. Ela parece pior ainda. Nós estamos na merda, ele falou ali no Monster Dung. Eu nem sei por onde começar. Caramba, o que está acontecendo aí, mano? Se acalme. Pelo amor dos dragões. Apenas diga pra gente o que você aprendeu sobre os Ceregios. Eu não cheguei tão longe assim, senhor. Eu tive que voltar para avisar vocês, né? Alertar vocês. Eles estão de volta. Quem está de volta? Eita. Eles estão tão de volta, alguma coisa assim. Ele usou o nome de um monstro ali, o Rug, né? Eu vi um Brachidius Frenzy. Caramba, ele viu um Brachidius Frenzy. Como assim, mano? E ele me viu. Oh, foi horrível. Por isso que ele voltou correndo, né? Ele viu um Brachidius Frenzy. Mas como assim, mano? Já terminou aí a... Como assim, um monstro Frenzy? Não é possível. Chagaru Magala... A gente já deu conta do Chagaru Magala, né? Não é possível ter monstro Frenzy aí. Ah, peraí. Aí o mestre da defesa falou. Nossa, monstro Frenzy? Você falou? Eu nunca vi um. Tá. Ele falou que talvez a única maneira deles estarem se transformando Seria alguma outra forma que não seja o Chagaru Magala, né? Mas peraí, espera um momento. Nós não podemos fazer... Como é que é? Assumir esse tipo de coisa agora, né? Precisa de mais informação. Tipo, isso que ele quis dizer. Se os monstros Frenzy chegaram tão longe... O que vai impedir eles de chegar a qualquer lugar? Eles podem chegar até a gente aqui mesmo, né? Espere um momento. Se acalme, né? Se acalme e conte tudo o que você viu, Kadete. Eu disse tudo. Tudo mesmo. Foi isso que o ex-commander falou ali, né? Sim, senhor. Sim, senhor. Tudo vai ficar bem, meu garoto. Eu sugiro que a nossa primeira prioridade... Seja conter qualquer dano dos monstros Frenzy, né? Hunter, eu vou te pedir para caçar esse que o Kadete está falando aí, né? Esse Frenzy Brachidius. Peraí. Pelo que eu entendi, você é um dos melhores caçadores que existem, né? Talvez o único caçador que consiga concluir essa tarefa. Os Ace Hunters vão continuar aqui em Dundorma para proteger... Peraí, rola de monstros... Sim, proteger de qualquer monstro que se aproximar, né? E antes de você ir, você deve passar no Ice Hun, né? Eles fizeram uma descoberta recentemente. Essa descoberta que eles fizeram vai ser efetiva contra os monstros Frenzy, né? Incluindo o Brachidius Frenzy que você vai encarar, né? Perfeito. Quando você estiver no Ice Hun... Beleza. Ah, tá. Aí ele falou assim, enquanto você vai lá no Ice Hun, né? Vê com o pessoal, eu vou colocar a quest lá para você ir caçar o Brachidius. Esplêndido. Boa sorte, Hunter. E seja o que eu cancelei aqui sem querer e não ouviu o resto da fala. Vamos lá, vamos falar aqui então com o Caravaneiro? Monstros Frenzy? Eita. Espera aí. É, eu fico mais preocupado com quem está fazendo os monstros ficar Frenzy... ...do que ver eles na minha cara frente a frente, né? Ele quer saber por que está acontecendo isso, né? Ah, ele falou que se aquelas camadas que tinham no Xagaramagala ainda está por aí, né? A gente foi meio atrasado, né? É, o Xagaramagala já podia ter infectado vários outros monstros no seu caminho até o Heaven's Mount, né? Aí ele falou, a coisa que acontece é o seguinte, os monstros que costumam pegar o Frenzy, eles... Ah, tá. É, os monstros que ele pega o Frenzy, eles morrem depois de um tempo, né? Então ele realmente não está entendendo o que está acontecendo, ele falou que pode ser uma outra coisa que está lá fora. De qualquer forma, de qualquer forma, isso é o que eu estive pensando, né? Hum... Ele falou que acha que tem alguma coisa bem nebulosa aí, né? Por trás disso tudo aí. Vamos falar com o Wysion aqui também, que eu sei que é uma coisa bem importante aqui pra... ...pra a história do jogo, né? E é um item que eu vou poder utilizar aí agora, né? Ah, olá, 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 bem-vindo ao Wysion, eu tenho uma coisa muito importante pra falar hoje, nós fizemos uma descoberta na nossa pesquisa de monstros Frenzy, nós estamos muito felizes de colocar a Wysstone, Wysstones, né, no mercado. Hum, peraí, quando elas estão ativas, elas têm o poder de fazer os monstros Frenzy voltarem ao normal, temporariamente, né? Ah, é temporariamente só, então não é pra sempre. Todo o efeito do Frenzy é no... ...inutilizado, né, ela falou. Beleza. Ah, tá, o outro efeito é que ele dá um bônus, né? Você quer exemplos? Por exemplo, agora nós temos dois tipos. Quais serão esses tipos? Wysstones que podem ajudar a suprimir o dano tomado pelo monstro Frenzy, ou, ou seja, de defesa, né, e um Wysstone que pode aumentar o seu dano, o dano que você dá no monstro Frenzy. Ou seja, eu posso diminuir o dano que eu tomo e posso aumentar também o dano que eu dou no monstro. Eu sei, eu sei, você tá perguntando como funciona? Selecione o tipo de Wysstone que você quer usar por aqui, o Wysium. E isso vai equipá-lo. Fácil, não é? Então você será capaz de usar nas quests, assim como qualquer outra arma. No entanto, quando você usa uma, você vai precisar de um tempo pra ela resfriar. Porque quando você usa, ela vai ficar muito quente, então você vai ter que esperar um tempinho. Então é melhor você deixar pro momento certo. Beleza, o que eu posso te ajudar? Temos aqui o Select Wysstone. Não, esse aqui é os itens, né? Beleza, vamos aqui. Select Wysstone. Aí eu tenho aqui a Brace e tenho a Force, né? A Brace é de defesa, a força é de ataque. Vou colocar a Brace aqui. E, em verdade, pensando bem, vamos mudar pra força. Vamos colocar uma de ataque mesmo, né? Bom, pessoal, é isso, né? Eu vou utilizar isso aí, provavelmente, na quest do Brachidius. Mas, no momento, eu vou finalizar aqui essa caçada, né? Espero que tenham gostado aí da caçada do Stygian Zinogri. Uma caçada bem rápida, né? Ainda bem, porque tinha bastante texto aí depois, né? Então deu pra gente concluir toda essa parte da história, né? Que já tá chegando aí bem próxima do seu final também, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado da caçada. Se gostou, deixem o like aí, se inscrevam no canal. Caso queiram acompanhar essa série e outras. E nos vemos aí, pessoal, na próxima caçada aí. Falou, hunters. Fui!